Eu tenho uma grande novidade para vocês. A Plazut, que já é uma marca que me acompanha desde que eu comecei a atuar como personal organizer e que eu sempre confiei muito na qualidade e na inteligência por trás dos produtos, acaba de lançar uma nova linha. E eu quero apresentar para vocês a linha Encaixa, em que eles reuniram tudo o que os amantes de organização sempre quiseram. Essa é a maior linha modular do mercado. São 26 modelos diferentes que se encaixam perfeitamente, com 3 alturas e mais 10 modelos de tampas, que encaixam em todos os tamanhos de caixa. Sendo que essas tampas você pode comprar separadamente. Maravilhoso, né? Somado a isso, todos os tamanhos têm paredes paralelas e isso garante o aproveitamento total dos espaços e faz com que a gente não perca espaço, nem de forma vertical, nem de forma horizontal. Eu vou começar a mostrar para vocês todas as funcionalidades dessa linha e como você pode utilizar em todos os cantinhos da sua casa. E você já pode encontrar a linha Encaixa em uma loja de produtos de organização perto de você. Encaixa Encaixa